A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DIA DO GRANDE CIRCULO Não, não, não! Petrúcio, você está bem? Não, nesse lugar aqui está uma bagunça! Versão Brasileira Herbert Richard E daí, o que é que tem de mais? Você não lembra? Hoje é o DIA DO GRANDE CIRCULO BRILHANTE! Ah, tá! É aquela época de novo, é? A melhor época! Temos que nos preparar! Olha, eu não sei muita coisa sobre o dia do Círculo Brilhante Você não sabe? Ela não sabe! Eu também não sei Eu posso contar tudo o que vocês precisam saber Voltem para as suas casinhas antes que o Petrúcio os obrigue a trabalhar o dia todo Preciso trabalhar! Círculo Brilhante precisa de homenagem para brilhar mais e por mais tempo! Olha, Petrúcio, pode perder seu tempo com a comemoração Porque eu vou voltar para a minha sonequinha Saura está certa! Preciso de ajuda! Uma grande comemoração precisa de um grande espaço livre! Hum, tem mais alguma coisa nessa comemoração do que limpar sem parar? Ah, é! Vamos pegar deliciosas comidas da estação fria para todos e daremos uma grande festa! É muito trabalho, mas vale muito a pena! É, é, é! E também todo mundo pensa no que aprendeu desde a última estação fria! E eu aprendi isso aqui! Eu sei o que eu aprendi! Olha! Eu sei saltar feito um saltador! Uhul! Tá, tudo bem, Petrúcio, tudo bem! A gente se diverte depois! Temos que limpar a área antes! Acho que eu vou gostar dessa comemoração no dia do Círculo Brilhante! Prontos? Opa! Precisa de ajuda, Saura! Ai, ai, tá bem! Mas só essa árvore! A única coisa que eu queria agora era dormir! Isso vai deixar o Círculo Brilhante feliz! O quê? Como assim? É, o Círculo Brilhante vê a comemoração! Se for boa, o Círculo Brilhante fica no céu cada vez mais tempo, até chegar na estação quente! O Círculo Brilhante está nos observando? Isso! O Círculo Brilhante sempre está observando! Tá, coisa nenhuma! Então, se o Círculo Brilhante não gostar da comemoração, significa que a estação quente não virá? Isso é o que o Petrúcio acha, mas não é verdade, é só uma história! Não é, Littlefoot! Hã? Bom, eu não sei. Eu só acho legal celebrar uma coisa pela qual você é grato. Pode ser legal pra vocês, porque pra mim é trabalho atrás de trabalho à toa. Já terminamos com essa árvore? Eu não terminei! Empurri a árvore para a água rápida, para o Círculo Brilhante! Vamos! Vamos! É, é, é! Pronto! Estou feliz em ver que começaram cedo. Hoje é um dia de muito trabalho. Talvez só pra alguns. Lindo dia para uma comemoração! Mal pode esperar! Algum problema, Saura? Por que um adulto como você seria grato ao Círculo Brilhante? Não há problema algum em ser grato, Saura. Eu sou muito grato! Claro que é! E eu sou grata por ter empurrado aquela árvore idiota! Eu tenho que lembrar o que eu aprendi desta última estação fria. Eu sei o que eu aprendi! Sei, sei, sei! Acho que o que ela aprendeu está debaixo d'água. Ela está indo muito fundo. Talvez ela esteja tentando trazer comida debaixo d'água para a comemoração. Tem comida embaixo da água? É, mas tem que prender a respiração por muito tempo para pegar. Bônus! Treinei muito desde o último dia do Círculo Brilhante! Foi sim! Foi, foi, foi! Isso foi demais, Patassaura! Bom, eu aposto que aprendi mais do que você! Eu aprendi a... O que aprendeu, Saura? Conta para o Círculo Brilhante também! Esquece! Esquece o quê, Saura? Tudo! Eu estou cansada de ouvir falar do Círculo Brilhante! Por quê? Você não gosta do Círculo Brilhante? Gosto, gosto sim! Só não acho que precisamos fazer uma comemoração para agradecer por ele estar lá. E depois, vou começar a agradecer as árvores e pedras por estarem aqui também. Bom, se você quiser, sim, sim, sim! Pois eu não quero! O Círculo Brilhante é só uma bola no céu que vai e volta e esquenta os dias como sempre! Ele não precisa de comemoração! Eu acho que cada um tem a sua própria ideia a respeito do Círculo Brilhante e da comemoração! Percam o dia de vocês se quiserem, mas eu não vou ajudar e eu não vou comemorar! Bom dia, papai! Não está me parecendo um bom dia pra você! Cadê a Tria e a Trícia? Estão participando da bobagem de comemoração do dia do Círculo Brilhante! Sério? Você acha bobagem? Porque eu também acho que é! É claro que sim! Você é um três chifres, como eu! A vida é isso que você vê! Nem mistério ela tem! Pedra é pedra, chão é chão! Isso é real, não é sonho, não! Realidade! Ela está bem aqui! Ela está bem diante de mim! E foi sempre assim! Acredito sim! Vejo que o mundo é achatado! E o nosso céu é arredondado! E pela terra vamos andando! O Círculo Brilhante vai girando! Realidade! Ela está bem aqui! Ela está bem aqui! Sem mistério, enfim! Está bem diante de mim! E foi sempre assim! Sem mistério, enfim! Foi sempre assim! Verdade sim! Acho que o Espora sabe o que aprendeu a fazer! É, é, é! Está ótimo, Espora! O que você fez? O que você acha que ele está fazendo lá embaixo? Todo mundo vai adorar esses pedaços de árvores na comemoração! É, é, é! Opa! Calma aí, Espora! Eu acho que o Círculo Brilhante está muito orgulhoso! Muito bem! Está na hora de voltarmos ao trabalho! Mas, Littlefoot, você não aprendeu nada? Eu não aprendi nada? É claro que eu aprendi! Olha só isso! Ei, está parecendo um Espora! Estou quase tão forte quanto ele! Eu disse quase! Pronto! Faremos nossa própria festa! Enquanto todo mundo está ocupado com aquela bobagem do Círculo Brilhante! Oi, Trícia! Oi, Saura! Oh! Tudo isso é pra comemoração? Não é só pra gente! Como assim, querida? Você sabe que eu acho essa coisa de comemoração uma bobagem! É! Mas o restante do Vale Encantado discorda de você! Hum! A Saura, não! Não é a Saura! É isso aí, pai! Bem, Trícia e eu estamos nos divertindo! Nós ajudamos a deixar a clareira bonita e Tria encontrou sua primeira raiz doce! Está me ouvindo? Hum? O quê? Bom, é claro que estou ouvindo! Você e os outros estão ocupados agradecendo a quem não precisa de agradecimento! Então, se mudarem de ideia, a Trícia e eu estaremos cavando raízes para a comemoração! Não, obrigada! Vou ficar aqui com o meu pai! Uau! Eu! Uau! Uau! Oh, pai! Você acha a Tria e a Trícia bobas? Não! É claro que não! Hum... Você se preocupa demais, Saura! Existem certas coisas que eu simplesmente não sei! Agora, coma! Acho que eu aprendi a gostar do sabor de pedaços de árvores ruins! Oh! Não! Eu não aprendi isso! Não se preocupe, Ruby! O Círculo Brilhante é muito paciente! Pai! O que, Saura? Lembra quando a Tria e os meus amigos me levaram até a piscina de lama? Lembro! E primeiro eu não queria entrar, mas depois eu entrei e... Foi divertido! Pois é! Os meus amigos estão se preparando para a comemoração e... Bom, talvez não seja tão ruim se nós ajudarmos só um pouquinho! É, eu acho que podemos ir até lá só para ver como é que eles estão se saindo sem nós! Obrigada, pai! Obrigada, pai! Esse lugar está muito mais limpo! É, é, é! É! Ele está quase pronto para a grande comemoração! Ai, isso também faz parte da comemoração? Hum... Eu acho que não! Ah! 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 Não! Nós temos que apagar o fogo antes que ele se espalhe! Littlefoot! Littlefoot! O Círculo Brilhante está bravo! Não, Petrúcio! Já vimos montanhas fumigantes antes! E elas cospem fogo! Isso não quer dizer que o Círculo Brilhante está nervoso! Só que até nós conseguirmos ajuda, teremos que combater esse fogo sozinhos! Espora, cave como você cavou hoje cedo! Dentuço, use suas pernas para jogar terra no fogo! Tá bem! nueve. attributes de noite! Agora temos que arrumar um meio de jogar água lá. a água, a estrela molhada serve? services sim! Ainda bem que agora eu estou correndo mais rápido Ih, correr mais rápido deve ter sido o que eu aprendi Ah, eu sabia que ela ia descobrir Patassaura, tire todas as árvores estrelas da água Pode deixar comigo, Littlefoot E Petrúcio, eu preciso que você pegue essas árvores estrelas molhadas Voe sobre o fogo e jogue elas nas chamas Ah, voar sobre o fogo? Você consegue, é pelo círculo brilhante Tá bom, pelo círculo brilhante Saura, o que você está fazendo aqui? Ajudando Rápido, o fogo ainda não apagou Senhor Três Chifres, o senhor aqui também? É claro que estou aqui Estou aqui para ajudar também Jogue algumas árvores estrelas aqui Eu posso cobrir toda essa área Aqui, bastante árvores estrelas Aqui, bastante árvores estrelas Essa não, o fogo está se espalhando Não, não, a comemoração está arruinada O fogo está queimando toda a nossa comida Precisamos de ajuda Já conseguimos Olha, água do céu congelada E ela está apagando o fogo Está sim, está sim A água do céu congelada salvou o dia do círculo brilhante O fogo ainda não apagou, Petrúcio E não vai apagar se ficarmos aqui parados Vamos lá Vamos, pai E não vai apagar se ficarmos aqui Ai, água desceu, não é? Que lindo, círculo brilhante. É, Petrúcio, é legal. Sabe, eu aprendi que não tem problema comemorar. É, de vez em quando, tá legal? Tem razão, Saura. Até que é bonzinho, não é? Eu sei que você não gosta de comemorações, mas fico feliz por estar aqui. Eu também. Eu também, Saura. Eu sou feliz. Estou feliz porque estão todos aqui. Estou contente, é tão bom estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Hoje é o dia, hoje é o dia do círculo brilhante. Nós trabalhamos pra lindo ficar. Todos aqui. Nós somos uma família. Então, agora vamos nos divertir. Estamos felizes e é tão bom estar assim. A felicidade, ela brilha lá dentro em mim. Estamos felizes e é tão bom estar assim. A felicidade, ela brilha lá dentro em mim. Estamos felizes. A felicidade, ela brilha lá dentro em mim. Legenda Adriana Zanotto